No segundo painel da homenagem a Ana Miranda, que está a decorrer na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Francisco Topa e Arnaldo Saraiva destacaram a obra da autora cearense como responsável pela reinvenção do romance histórico no Brasil. André Seferin também deixou a sua homenagem partilhando um texto denominado Retrato em que o artista não se esconde, onde abordou a vasta bibliografia da autora de A Última Quimera. Em relação aos vários locais em que se desenrova a vida de Marcos, de Salvador, de Lisboa, passando por Coimbra, Alcança-Bruçal, Ruanda ou Recife. Algumas dessas descrições são particularmente bem conseguidas, como é o caso em que se refere à capital portuguesa. Vejamos apenas a seguinte passagem. Na parte alta da cidade desenhava-se um perfil de requinte. Os corocheus de louça, rematando casas, vestidas por mantos de azulejos, amarelos e lixões, janelas em assimetria, alhambras com recortações vicentinas e moradias de gente rica e poderosa. Pelos andravaldes, visejava-me ao viver dos plantios de trigo, com as delicadas hastas a cintilar, pinheiros, pomares, jardins e hortas que haviam descendo pela encosta e pela trela da cidade. A Ana Miranda talvez se dê bem boa parte o instigante fenómeno literário, referido por ensaístas como Altamir Mutoso, da proliferação de romances que começaram a ser publicados poucos anos depois da publicação Ponte de Inferno e que têm como protagonistas conhecidos escritores. Bento Teixeira em O Primeiro Brasileiro, de Gilberto Vilar, Corpo Santo em Os Cães da Província, de Luís António Assis Brasil, Tomás António Gonzaga em Abate dos Amantes, de António Barreto, Machado de Assis em Memorial do Fim de Herói de Maranhão, Lima Barreto em Calvário e Porros do Pingente Afonso Henrique de Lima Barreto, de João António e Graciliano Ramos, no romance Em Liberdade, de Silviano Santiago. E não são todos. Há anos que vi, mais ou menos, como votado, risonhamente e silenciosamente endereçada à minha vizinha de casa, que é especialista de romance histórico, que romance histórico é coisa inexistente. Se é romance, não é história. Se é história, não é romance.